Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas FFLCH, Letras, São Paulo Alemão, bacharelado em letras Árabe, bacharelado em letras Armênio, bacharelado em letras Chinês, bacharelado em letras Correia, espanhol Tecusa do Padre Leptil, diretor Grego, paracatalô Hebraico, eshuha machia English, haidui Hello, everyone Italiano, porca miseria Japones, konnichiwa Oha, yo, iten, latin Latin Paraglos, portugues, ora poish Bacharelado em letras Toskojevsk Vagres Trinta e quatro vagas Assamadas para afirmativas Do tipo Autodeclarados Pretos Pardos Indígena E com renda familiar Per capita Igual Inferior a 1,5 Salário mínimo Ele não saiu O cara lixou Não é lixou Esse cara que não há O cara que é lixou Não é lixou Morrindo pelas Vê o termo de aderção Autenticidade e visualização do termo de aderção Abin Letras Vamos cantemos ao Senhor Porque ele nos resgatou Com alegria e com muito amor Vamos cantemos ao Senhor Porque ele nos resgatou Com alegria e com muito amor Muda Brasil Muda Brasil Muda de verdade Persona